Quando o rato roeu a roupa do rei de Roma? Olá! Você já imaginou um mundo onde todo mundo falasse como se fala na televisão? O pão de beijo está quentinho? Sim. Eu também queria um suco de uva bem fresquinho. Seria muito estranho. Olá! Tudo bem? Na televisão não importa do que eu esteja falando, mas sim o modo como eu falo. Por exemplo, nada do que eu disse agora fez algum sentido, mas ao mesmo tempo parece algo tão importante, não? Parece mesmo, porque pouca coisa que se fala em TV é espontâneo. Conheça agora o teleprompter. É dele que todas aquelas palavras bonitas que o apresentador diz olhando em teoria para você, estão escritas. Em teoria, porque qualquer coisa que seja no TV, o apresentador lê. E a mulher melancia manifestou interesse pela corrida presidencial de 2010. Ela se lançará pelo partido das frutas desinibidas. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver... Eles... Esperaram para ver quem buscaria. Mas nada disso é por acaso. Existem muitos motivos para que o modo como as pessoas falam na TV seja tão diferente de como as pessoas falam na rua. O primeiro passo é eleger algumas palavras para dar maior carga dramática. O rato rueu a roupa do rei de Roma. O mundo avalia agora quais serão as consequências do maior ataque terrorista de todos os tempos. Seja cordial em uma abertura. Olá! Olá, tudo bem? Boa tarde! Articule bem as palavras. Gripe Suína chega na Unicinos. Tá tudo dominado. Depois de desvendar os mistérios da fala televisiva, quem sabe agora você também não testa todo o seu potencial de âncora de televisão, não? Nesta tarde fria ou tonal, você poderia me alcançar o açúcar. Eu vou me alcançar o açúcar.